Música Centro de Treinamento de Nova Petrópolis Curso de Bovinos de Leite 23 a 27 de setembro Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares 23 a 27 de setembro Informações pelos telefones 5432988037 ou 32988124 ou ainda através do e-mail Durante o acampamento Farroupilha que acontece na semana que antecede o 20 de setembro em Porto Alegre O Departamento Municipal de Limpeza Urbana está coletando os resíduos de erva mate para uma composteira A ação visa orientar os visitantes sobre o destino correto desse tipo de resíduo Aqui no acampamento Farroupilha no Parque da Harmonia em Porto Alegre o que não pode faltar é um bom chimarrão Mas o que fazer com a erva mate depois do consumo? Um projeto está recolhendo a erva mate já utilizada e dando o destino correto para essa erva mate depois do consumo Patrícia, como é que funciona esse projeto? Bom, Eliken, desde o ano passado, 2018, nós estamos recolhendo a erva mate pós-consumo aqui no acampamento Farroupilha Temos alguns pontos de coleta em que os participantes, os usuários do parque dispõem a sua erva nesses coletores E depois se encaminha essa erva para a unidade de triagem e compostagem lá na Lomba do Pinheiro Para então virar em composto orgânico Material que nós entregamos em doação para escolas, para postos de saúde, para praças, para arborização do município É um projeto que é inovador, né, diria, porque é o segundo ano que se faz e tem uma aceitação bem interessante E uma das vantagens é que diminui o volume do resíduo orgânico que vai para o aterro sanitário, né? Com certeza, né? Atualmente nós dispomos, 60% do quantitativo que dispomos em aterro sanitário diariamente São resíduos orgânicos que poderiam vir a estarem compostando, né? E nutrindo o solo para futuros plantios, para hortas, para fitoterápicos E com a coleta da erva mate aqui no acampamento Nós temos uma média, o ano passado, de 100 a 120 toneladas que foram coletadas de resíduo de erva mate Então, é um volume considerável que estamos deixando de expor em aterro sanitário E ao mesmo tempo, orientando as pessoas para que eles possam ser multiplicadores, né? Dessa prática de compostagem que é importante para cada um levar para a sua casa Porque não é só erva mate que a gente pode compostar E sim também o resíduo do pré-preparo do alimento, né? Cascas, folhas, cascas de ovos, a própria borra de café Como utilizar e multiplicar essa ideia em casa e fora daqui desse evento? Bom, é bem fácil, né? Se fazer a compostagem em casa Quem tiver dúvida pode entrar em contato conosco Nós damos as orientações, né? Inclusive as instituições que têm interesse Para a gente poder implementar o projeto e dar todo o apoio técnico nisso A compostagem é muito tranquila Tu precisa de um espaço que tenha insolação e ao mesmo tempo um sombreamento E tu vai colocando o teu resíduo e sempre, eu sempre dou o exemplo da fatia de bolo Então bota o composto que tu, o resíduo que tu gerou, as cascas Depois pode colocar folhas secas ou serragem de madeireira E vai fazendo camadas E com o tempo isso vai se compostando Depois tu consegue colocar todo esse composto no teu plantio, nos teus jardins Dando essa nutrição para esse solo Para a gente poder ter, de repente, uma alimentação mais saudável Porque nós precisamos voltar aquilo que nós não aproveitamos Que são as cascas e a erva mate para o solo Então depois do processo de compostagem, o teu solo vai ficar rico E aí pode ser num vaso, pode ser em floreiras E tu pode cultivar o que tu quiser E normalmente nós estimulamos bastante a produção de hortaliças De alimentos para consumo mesmo das famílias, né? Gerando então um ciclo positivo de alimentação mais saudável, mais orgânica Os polos hervateiros do Rio Grande do Sul Formalizaram uma parceria para o fomento da cadeia produtiva da erva mate Em Novo Barreiro, durante a nona edição da FEIMAT Foi realizada a assinatura do termo de cooperação Entre os cinco polos hervateiros do Rio Grande do Sul Há um universo aí de 30 municípios que tem a erva mate como a sua das principais atividades E esses municípios formalizados pelos polos hervateiros Que são sedes dos polos hervateiros Como Palmeira das Missões, Novo Barreiro, Erechim, Machadinho, Ilópolis e Venâncio Aires Estão assinando um termo de compromisso, um termo de cooperação Para diversas ações na área da erva mate Essas ações vão em forma de infraestrutura Em forma de desenvolvimento tecnológico De pesquisa De ações de políticas públicas para o setor hervateiro E também ações direcionadas ao turismo para a formação dessa rota da erva mate O termo de cooperação irá possibilitar que as iniciativas E que todo o planejamento estratégico para a cadeia produtiva da erva mate Tenha uma organização E essa organização seja fortalecida pelo processo desenvolvido por cada município Mas com metas claras, com objetivos claros Tudo no sentido de fortalecer a cadeia produtiva da erva mate no Rio Grande do Sul Focando principalmente nesses dois pontos Que são qualidade e valorização do produto mate Desde 2016, o Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate Vem incentivando o desenvolvimento da cadeia produtiva da erva mate Que é a árvore símbolo do Rio Grande do Sul O Programa Estadual da Erva Mate Denominado Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate Tem focos importantes na qualidade e na valorização As ações são basicamente voltadas a esses dois pontos A qualidade da erva mate e a valorização E o trabalho está sendo desenvolvido nesses cinco polos ervateiros Visando uma estrutura adequada para as pretensões do programa E pela necessidade que a cadeia ervateira gaúcha possui Principalmente porque o programa tem na sua estrutura uma divisão em comitês Temos o comitê central, o comitê técnico do programa E depois ele é dividido nos comitês tecnológicos Que é formado pela pesquisa, pelo ensino e também pela extensão rural O comitê de qualidade que trabalha com as boas práticas agrícolas Com as boas práticas de fabricação O próprio processo da rastreabilidade O comitê do turismo que envolve as práticas desenvolvidas com o turismo Na cadeia produtiva da erva mate Visando a futura instalação da rota da erva mate E também está sendo previsto a formação de um comitê jovem Um comitê de inovação para trabalhar a sucessão no setor ervateiro gaúcho Principalmente a sucessão no produtor, na produção de campo A sucessão na indústria e a sucessão nos consumidores A produção de erva mate é significativa no estado E tem grande potencial para a exportação O Rio Grande do Sul, juntamente com Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul São responsáveis pela exportação de 35 mil toneladas de erva mate por ano Sendo que hoje 33 países compram erva mate do Brasil E desses 33 países, a erva mate também se estende Ao universo de 120 países que consomem a erva mate em todo o mundo A FEI Mate deste ano contou ainda com o seminário da erva mate Visitas técnicas e exposição de produtos A potencialidade dele que tem Porque é debaixo do mato, debaixo da soma Boi para bate, quilo vivo, 5 reais e 24 centavos Queda de 2,24% Vaca para bate, quilo vivo, 4 reais e 56 centavos Queda de 2,36% Cordeiro para bate, quilo vivo, 6 reais e 98 centavos Queda de 0,85% Suíno, tipo carne, quilo vivo, 3 reais e 58 centavos Queda de 0,56% Búfalo, quilo vivo, 4 reais e 41 centavos Queda de 2,22% Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural Melhoria da qualidade da erva mate para o mercado internacional Nós já voltamos Meu nome é Filipe, tenho 38 anos Sou nascido na cidade de Porto Alegre Atualmente moro na Irlanda, na cidade de Dublin E por aqui é um pouco mais difícil conseguir uma erva mate Mas como tem muito gaúcho E a gauchada aqui está sempre se ajudando, sempre compartilhando Então nunca falta erva mate para um bom chimarrão e uma boa prosa Um abraço a todos os gaúchos Aos serranos desse parque E àqueles que amam a EMATF Meu nome é Bianca, sou natural de pelotas E agora fazem 7 anos que nós estamos morando numa cidade chamada Friendswood Poucos quilômetros de Houston, no Texas E eu quero mostrar pra vocês que o chimarrão está sempre presente Eu e meu marido não abrimos mão, nossos amigos gaúchos aqui também não E só assim a gente consegue matar um pouquinho da saudade do nosso Rio Grande A gente está aqui em Dom Pedro de Alcântara Num trabalho aqui do Crase de Matera A gente está fazendo alguns práticos típicos da comida alemã E estamos tomando o nosso chimarrãozinho aqui Abraço Tchau Tchau